O Espírito Santo de Deus Repuse sobre nós, Jesus Cristo Salvador Fala nossa voz, honre ao Senhor Que nossa cruz carregou, se sacrificou por nós É o Deus dos milagres, eu sinto sua presença Eu ouço sua voz, Jesus é por nós Agora e para sempre, livrai-me do mal Em nome do Senhor Na escuridão, Ele é minha luz Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Ele é o caminho, é o pão da vida Ele é a saída É o Deus dos milagres Eu sinto sua presença, eu ouço sua voz Jesus é por nós Agora e para sempre, livrai-me do mal Em nome do Senhor Na escuridão, Ele é minha luz Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Ele é o caminho, é o pão da vida Ele é a saída Na escuridão, Ele é minha luz Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Ele é o caminho, é o pão da vida Ele é a saída Jesus Cristo é o caminho, é o pão da vida Ele é a saída Ele é o caminho, é o pão da vida Ele é o caminho, é o pão da vida